X tonelada de lágrimas Imaginando o pé de pai com botinha 11 homens O pé de mãe quando botinha 13 homens Ainda por cima, o dia inteiro de boa mãe Boa irmã morrer também Botar para aguentar Antón para julgar Como atrás de um dalense Pode ter seis toneladas de lágrimas Criola, flor, tabo verde Boi flor, mažlinde no živi Flor nasi nareja, flor floridno hoče Que tem feito nos praje Manoš poče Criola, flor de capo verde Flor de primavera Flor que te alegrar nos coração Flor de primavera 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 nos coração Me fruto d'um criola Nascer por amor d'um criola Um criá por amor d'um criola Ai, um criou morrer Na braço d'um criola Criola, i, criola La, li, tudo onde é que o tivé Nogre, mas Julinha Julinha, menininha, com tintinha Sempre com um sorriso na rostra Julinha, menininha, com tintinha Ai, Julinha, a mim de saber, ora, vou estar contente Você não sabe o bar pra estrangeiro? Terra longe, que foi do paraíso Na porto, um grito de alegria Na janela, um grito de tristeza Talvez, eu pa' monte, boi a mãe Boi a criola Vou nascer pra amar e sofrer Mas se Deus te existir, na verdade Não dá pra ti Deus Pra mandar mais Julinha Não crê mais Julinha Não crê mais Julinha Marçou... 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 É isso que você liga.